Olá, estamos aqui com a enfermeira Virginia Guedes e ela vai falar para todas as senhoras de Jaboatão a importância da prevenção do câncer de mama. Bom dia, gente. A prevenção do câncer de mama é importante para todas as mulheres. Por quê? Porque o câncer é uma doença silenciosa e a mulher precisa conhecer o seu corpo. Então, as mulheres que ainda estão menstruando, uma semana após a menstruação, devem fazer o seu auto-exame. Então, apapar a mama, conhecer, ver o seu tamanho, a sua coloração, se sai alguma secreção do bico do peito e as mulheres que ainda não menstruam, já entraram na menopausa, precisam também fazer, escolhem um dia, todo mês e fazem esse auto-exame. Por quê? Vendo qualquer alteração na sua mama, procura logo o médico, procura a nossa unidade. Se você faz parte aqui do zumbido Pacheco e a médica solicita todos os exames e o câncer tem cura, se ele é encontrado logo no início. Por isso que é importante toda a mulher fazer a sua mamografia e seu auto-exame. Há probabilidade de um homem ter câncer de mama? Sim, o homem também tem o câncer de mama. O número é menor do que as mulheres, mas também existe, porque o homem também tem o tecido mamário. Então, o homem também precisa conhecer o seu corpo também. Ela é diariamente... Eu quero até...